Nesse vídeo eu vou contar relatos bizarros de pessoas que viram uma versão de si mesmos andando por aí. Sejam bem-vindos ao Sempre Halloween. Eu sou a Monique e hoje vamos falar de doppelgangers ou duplo fantasmagórico. Os doppelgangers são praticamente paranormais, apesar de algumas doenças psíquicas levarem pessoas a acreditarem na existência de cópias de si mesmo, a ciência não sabe explicar bem o que há por trás desse fenômeno. O caso mais famoso de doppelgangers é da jovem Emily Sage. Emily era uma professora primária na Letônia, em meados do século XIX. Ela era uma boa professora e muito querida, mas tinha um histórico estranho de ter tido 18 empregos diferentes nos últimos 16 anos. Ela tinha uma entidade gêmea sobrenatural que a seguia. Um artigo originalmente publicado no Broadly diz que os alunos da escola onde Emily lecionava começaram a ver duas dela. Enquanto ela escrevia no quadro negro, uma cópia duplicada dela aparecia na frente da classe imitando os movimentos da professora. Uma noite, enquanto ela comia no refeitório, a sua dupla apareceu novamente repetindo seus movimentos mais uma vez. Outro dia, enquanto a verdadeira Emily estava no jardim da escola, sua sósia sentou-se em uma cadeira na classe e ficou olhando diretamente para as crianças. Embora ela aparentemente nunca tenha visto seu próprio dublê, é relatado que quando a entidade estava presente, a professora era vencida pelo cansaço, seu rosto ficava apático e ela sentia muito sono. Conclusão, esses eventos assustavam as crianças e ela eventualmente era despedida das escolas com frequência. Johan Hofigan, um conhecido poeta e político alemão, aparentemente encontrou seu sósia enquanto cavalgava. Ele vinha na direção oposta da mesma estrada. Era sua própria figura vestindo um terno que ele nunca havia usado. Inclusive, os relatos dos encontros que ele teve com seu próprio doppelganger estão em sua autobiografia. Oito anos depois, Johan viu seu duplo novamente cavalgando pela mesma estrada e vestindo exatamente as mesmas roupas que usava anos antes. Catarina, a Grande, foi uma imperatriz russa que viveu no século XVIII. Certa noite, ela foi acordada por seus servos que alegavam tê-la visto entrando na sala do trono. Catarina foi ver de perto o que estava acontecendo e acabou dando de cara com a sua doppelganger, sentada no trono real. A imperatriz ordenou que seus guardas atirassem no fantasma, que desapareceu. Coincidentemente, a própria Catarina veio a falecer pouco tempo depois. Uma documentação bem conhecida de um avistamento de doppelganger foi do ex-presidente Abraham Lincoln, que afirma ter visto seu doppelganger refletido em um espelho na noite em que foi eleito pela primeira vez. Ele ficou incomodado, mas logo seu duplo sumiu. Ele foi se deitar e então novamente seu doppelganger apareceu, ainda mais claro. Dava até pra notar que seu rosto era muito pálido. Ele afirma que um em cinco tons mais pálido. Esse relato está em seu livro, Washington in Lincoln's Time. O romancista francês Guy de Malpassant foi inspirado a escrever um conto depois de uma experiência doppelganger perturbadora em 1889. Enquanto escrevia, Guy afirmou que seu dublê entrou em seu escritório, sentou-se ao lado dele e começou a ditar a história. O conto é sobre um jovem que se convence de que está enlouquecendo depois de avistar o que parece ser seu dublê. Guy afirmou ter tido vários encontros com seu doppelganger e o conto se mostrou como uma premonição. No final de sua vida, ele foi internado em um hospício após uma tentativa de suicídio em 1892. No ano seguinte, ele morreu. Dizem que as visões podem ter sido associadas a doenças mentais causadas pela sífilis, que ele contraiu quando jovem. John Donne, poeta inglês do século XVI, afirmou ter sido visitado pelo doppelganger de sua esposa enquanto estava em Paris. Ela apareceu para ele segurando um bebê recém-nascido. A esposa de Donne estava grávida na época, mas a aparição foi um presságio de grande tristeza. No mesmo momento em que o doppelganger apareceu, sua esposa deu à luz a uma criança natimorta. O caso de George Tryon parece mais uma lenda de marinheiros do que um caso de doppelganger. Em 22 de junho de 1893, ele estava em alto mar e acabou dando uma ordem errada, o que fez seu navio afundar. Ele faleceu no acidente. Porém, conta-se que no mesmo dia, a esposa de George estava dando um jantar em casa e do nada ele apareceu descendo as escadas. Há uma lenda dos mares que diz que os espíritos dos capitães visitam suas casas para avisar do falecimento nos mares. Se era um aviso ou um duplo assustador se passando por ele, não se sabe. No século XVII, quando os exploradores chegaram ao Novo México, encontraram tribos isoladas que praticavam o catolicismo. Eles disseram que haviam sido ensinados por uma mulher de azul. Uma pesquisa cuidadosa levou até Maria de Jesus a Greda. Ela era uma freira espanhola que nunca havia deixado o convento. Acredita-se que ela controlava sua doppelganger e, com isso, conseguia estar em outro local. Maria de Agreda chegou a ser acusada de bruxaria, mas foi inocentada e seu poder passou a ser considerado divino. A rainha Elizabeth I alegava ter visto sua doppelganger deitada em sua cama como se estivesse morta. Ela acreditou que aquilo era um presságio de morte e, infelizmente, ela veio a falecer pouco tempo depois. Durante uma sessão no parlamento britânico em 1906, em 1906, Sir Friedrich Resch não pôde comparecer por estar em casa se recuperando de uma gripe. Mas vários parlamentares o viram sentado em um banco durante o debate. Eles acharam estranho e até tentaram cumprimentá-lo, mas ele não respondia. Ficava ali sentado observando com uma expressão assustadora até desaparecer pouco tempo depois. Percy Shelley era poeta e marido da escritora Mary Shelley, autora do clássico Frank Stein. Pouco antes de morrer, ele confessou à esposa ter visto várias vezes uma figura que era igual a ele próprio. Uma amiga do casal também afirmou ter visto doppelganger de Percy. Segundo a história, ela teria o avistado perto de sua casa. Acontece que o verdadeiro Percy estava bem longe dali naquele exato momento. Se você gostou das histórias de hoje, deixe o seu curtir e se inscreva. Comenta aqui se você já viu um doppelganger. E eu te encontro no próximo vídeo. Até lá!